Nós estamos aqui em Barreiros, Barreiros é uma cidade de cerca de 50 mil habitantes no interior de Pernambuco, que foi atingida por essa, não é somente uma enchente, naturalmente existe alguma outra, uma problemática por trás de tanta água, possivelmente algum reservatório d'água deve ter arrebentado e nós estamos vendo famílias desabrigadas, crianças sem espaço, pessoas buscando lugar para sobrevivência. Agora mesmo nós estamos aqui em frente à escola estadual Antenor Guimarães, que é uma escola que foi totalmente invadida pelas águas, a escola foi totalmente destruída, as crianças não estão somente sem casa, sem alimentação, sem proteção, mas sem a orça, a cidade não está funcionando, a cidade é um verdadeiro caos. Eu comparo as situações que eu já vi, situações de guerra, de guerra extrema, cidades que eu conheci em Angola, que estavam nessas condições totalmente destruídas. Então, se você observa, as casas foram invadidas pelas águas e a gente tem que não só socorrer diante dessa situação, mas questionar por que que famílias são submetidas a esse tipo de situação, o que é que acontece com as nossas políticas públicas, o que é que tem acontecido com a intervenção governamental, com os projetos que são feitos de reservatórios d'águas que arrebentam sem nenhuma engenharia adequada, não só sobre a localidade, mas sobre as pessoas que estão à frente nos cursos dos rios. Isso aqui é um crime, o que aconteceu aqui, de fato, é um crime contra a humanidade. Nós não podemos admitir que isso continue acontecendo. E Diaponia tem essa responsabilidade de estar junto com as pessoas nessa situação. Nós estamos aqui solidários a essas famílias. Eu e o Sérgio, o pastor Sérgio, estamos aqui, de alguma maneira, buscando caminhos alternativos para mobilizar a sociedade. Mas não somente isso, nós queremos estar nesse momento, que é muito necessária a solidariedade, mas nós queremos saber como que nós protegemos, inclusive, outras famílias em situações semelhantes em outros lugares. São várias situações que dependem muito da providência humana, que dependem muito da decisão política. E isso não pode se perpetuar, isso não pode se repetir. Daí por que isso aqui é só um começo? É um começo porque nos choca, é um começo porque nos sensibiliza, mas nós queremos, junto com essas famílias, construir dias melhores para que outras gerações não sofram dessas mesmas catástrofes. Isso aqui é uma catástrofe, inclusive, eu fico impressionado como que isso não é divulgado, como é que a gente não fica sabendo quais as causas reais desse problema. Isso aqui não foi um problema da chuva, tenho certeza que isso aqui não foi um problema de um enchente. É uma enchente causada por construções anteriores a essa região, espaços geográficos que estão antes de onde nós estamos, que guardou essas águas por muito tempo e o rio não tem jeito, o rio vai continuar fazendo o que ele fez. Mas o sinal aqui, para qualquer pessoa, dá para perceber que não foi simplesmente uma chuva, não foi simplesmente causada, foi causada por imperícia humana. Foi causada por imperícia humana e isso é bom que seja, inclusive, identificado, investigado. Mas, de imediato, é como socorrer essas famílias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.